E claro que não se lembra o meu tempo de menino Trago geno, de minha cabeça riso É só me pôr dobrado, mas nunca que eu te andrei a amar Se boca sonha, foi uma puta progresso Na zona passa com uns aqui, nem boca te imagina Tapamos na combascona, muito trazido em mares Jando de bela, vende banana com sabona Jando pega na picareta, na marreta de Andressal Livre a minha cantinha, pra jogar na capelinha Madrugada outra vez, antes imagina piloto Se boca te acredita, pergunta na creditinha Mantona culpa arriba, também já vende com esposa Escola com pena chum, bosta de vento escuro Concentrado na lição, pega bem o conteúdo Escola com pena chum, bosta de vento escuro Concentrado na lição, pega bem o conteúdo Cor existe não, cor existe não Libre o sonho, cor existe e bota vence A perdita, coop é deva Poder te galar, su comeza Cor existe não, cor existe não Libre o sonho, cor existe e bota vence A perdita, coop é deva Poder te galar, su comeza Se hoje já consiga, é pa modem, persiste, insiste Com fé e com moral, nunca desiste, insiste Vida é nova, mas da manteca, é medo Boca já passando, tombo, sabe qual é Cor viçoso, tem inveja, falta aquilo, tá travou Se exaljou na merda, na merda, está percou Se não é possível, é pé que está cortou Mas, cabo perdi, vê, nigga do like me Cabo desistir, influência, camo ganha, cabo perco E tá estragando, meu Deus, que tá ajudando Minha fé, que tá servando Enquanto estejam força, coragem, que tá faltando Amém Obrigaram-nos tudo Mesmo quem tem em certo par do sapato Nunca te esqueça, irmão, antes estava descalço Cor existe não, cor existe não Viva o sonho, pode existir, muita vence Aprendizando, competente Poder tiga o laço, começa